Olá pessoas, tudo certinho? Hoje eu vim trazer aqui pra vocês rapidinho como que eu faço a minha pele, principalmente do dia a dia, sem base. Às vezes quando eu tô bem inspirada, eu vou lá, a gente coloca uma base, dou uma caprichada legal, até ter direito assim nos postiços. Mas normalmente no dia a dia que a gente tem essa vida tão corrida, né, a gente tenta só mesmo dar uma tapeada nessa cara aqui, que vocês estão vendo aqui, opa, tem o cabelo aqui, e tentar ficar um pouco mais apresentável com os clientes, né? Ainda mais que a gente trabalha com o público, a gente tem que estar pelo menos assim, né, com a visão um pouquinho melhorzinho, né? Então bora lá, não quero que vocês estendem muito nesse vídeo, porque eu quero mostrar pra vocês que é uma coisa bem prática, bem rápida, que vocês podem fazer no dia a dia, tá? Primeira coisa, eu amar meu cabelo, porque eu não gosto de nada, me incomodando não, porque eu estou fazendo maquiagem, tá? No dia a dia do meu trabalho, eu também gosto de deixar meu cabelo preso. Às vezes, mas muito raramente eu solto, mas eu prefiro deixar presa, porque acaba me atrapalhando no dia a dia. Então eu amarro ele. Bom, essa é a minha pele. Primeiro eu começo limpando ela. De manhã, quando eu acordo, a primeira coisa, é claro, eu jogo aquela água, limpo a normal da torneira, pra lavar a cara, pra tirar o resíduo, às vezes que durante a noite eu passo meus cremes de tratamento, né? E agora ela está assim, depois que eu passei, já passou algumas horas, né? Daí eu venho com essa água micelar da L'Oreal, que eu estou amando, né? Ou se não, eu uso aquela da Abelha Rainha, que também já usei alguns potinhos, que também é muito boa, só que a minha está acabando, e essa daqui eu estou usando bastante, está mais acessível, porque está lá no meu cantinho, né? Então eu uso essa água micelar, porque eu pego o algodãozinho, molho o meu algodão. Vou tentar fazer esse narrado, tá gente? Se tiver barulho de fundo, me desculpa, porque hoje é sexta-feira, o pessoal está limpando as casas, está se encontrando, não tem barulho, tá gente? Foi mal, hein? Ó, vou com movimentos circulares e vou passando aí todo o meu rosto, para tirar o excesso de sujeira, oleosidade. Essa água, sei lá, não tem problema, não tem problema, problema é para acabar, né? Pode passar no olho, que ela não é uma arte, ela é bem, nossa, muito boa mesmo. Ela deu uma boa controlada na minha habilidade, se bem que aqui no sul, agora, está dando umas épocas, hoje está um chuvão, trovoada, está bem úmido o clima. Então, ultimamente não estou precisando mais nem usar primer, tá gente? Que dava uma segurada um pouco na minha habilidade. Tanto que nessa make de hoje, nem primer não tem, tá? Mas no verão, normalmente, eu uso, tá? Para agora, que eu não estou usando, eu passo aqui no pescoço também, que a gente tem sujeira. Ó, sempre parece uma sujeirinha. Aí, deixa eu secar, para agilizar, eu pego o meu lequezinho aí. Se você for chique, tiver aqueles ventiladorzinhos, assim, ó, está passando, passa também. Mas eu passo o leque, que é bem rapidinho. Teve uma seguidora que perguntou qual base que eu uso. Ó, eu não lembro o nome dela agora, me desculpa. Ela perguntou da base que eu uso, que é essa daqui da Renil, tá? Que eu gosto bastante, Fator 50. Já, alguns tubos acabei, esse aqui já é outro, que eu já peguei novo. E como que eu faço? Eu já faço dois em um. Ela é uma base Renil de tratamento, mas eu gosto sempre de misturar o hidratante junto, tá? Porque também ajuda a controlar a minha oleosidade e também já hidrata a minha pele. Eu faço assim, tá, gente? Dá umas pingadas, assim. Linda, né? Aí vem com a minha base hidratante, que eu já falei pra vocês, eu marquei. Ó, botando esses pontinhos. Na pressa, tá? Às vezes quando eu tenho que ficar fazendo isso aqui, eu ainda pego um BB Cream, tá? E aplico, porque dele vai ter que ter que ter celular. Já tem hidratante, tudo e tudo, né? Mas, eu quero mostrar que no meu dia a dia, assim, 90% é isso que eu faço, tá? Como eu falei pra vocês, só não usei o Primer, que eu uso mais no oferão, tá? Eu devo dar uma segurada na minha pele. Passo na minha sobrancelha. Só não passo no olho, tá, gente? Não guardei. Mas, assim, próximo aqui nas minhas olheiras, aqui. Dou aquela esfregadinha. Pode sentir a minha delineada. Passo pro pescoço, né, gente? Porque aqui também queima quando pega sol. E não vem achando, gente, pessoal, o sol que queima, porque essas luzes que a gente tem atrás, ó, também faz super mal pra nossa pele, tá? Também emite raios e também pode manchar a sua pele. Só pra vocês ficarem bem ligados. Pronto. Mais uma vez, cadê meu leque? Dou uma abanadinha. A gente, né, tem que agilizar o negócio. Vamos lá, vamos lá. Ó, fica com esse aspecto um pouco oleoso, tá, gente? Por causa do protetor. Normal. Por isso que às vezes eu passo no verão o primer, porque se eu só selar com pó, não vai dar duas, três horas e o negócio já vai estar agargando o óleo. Então, como agora é frio, essa umidade, ela mantém mais, não tão oleosa a minha pele, tá? Pronto. Passei, secou. Agora, eu faço o seguinte. Eu tenho opções aqui de corretivos que eu uso. Prefiro o líquido, que é mais rápido, mais prático do que o cremoso, porque dependendo do cremoso que eu uso, ele acumula aqui nessas minhas linezinhas finas abaixo do olho, tá? Então, eu prefiro os líquidos. Aí, eu intercalo. Ou eu uso esse da Abelha Rainha, que eu falei pra vocês que eu ia voltar a usar, e daí eu intercalo entre ele, tá? Quando eu quero uma cobertura bem levinha, que eu não tenho muito oleiro, eu vou com esse. Se eu já quero uma cobertura mais ou menos, assim, mais lelezinha, eu venho com esse da marca, que também, ele é muito bom. Só que ele é um pouquinho mais sementinho, tá? Ele é um pouquinho mais... Tem que selar bem ali com o pó, porque senão ele fica meio que deslizando ali no olho, tá? E se for um dia muito quente, também eu não aconselho ele, tá? E tem esse da Ruby Rose, que é maravilhoso. Olha só, ele já tá chegando... Que é o que eu mais estou usando, tá? Que é o Naked Skin, aquele dos primeiros que eles fizeram. Agora tem uma outra versão, eu acho, né? E a minha cor é L1, da marca é o Beige Claro, e o da Abelha Rainha é o Claro, tá? Mas hoje nós vamos de Ruby Rose. Vamos... Um skin, Naked Skin. Como que eu faço? Eu pego o produto, concentro mais aqui onde que eu quero disfarçar, tá? Se caso eu tiver algum... Uma espinha, alguma coisa assim. Porque de dia a dia, eu gosto de deixar as minhas sardas aparecendo. Estou me adaptando a me amar mais, a me aceitar mais. Uma época, eu odiava tampar todas as minhas sardas, tá, gente? Aqui tem uma querida que eu vou tampar. Já tampei ela. Assim, não exagero por quê? Não quero nada acumulando, eu quero uma coisa bem elétrica do dia a dia. Tipo assim, ai, nossa, como você tá bonita. Aí, você pode aplicar dando batidinhas com o dedo. Ou se você não quer ainda passar mais oleosidade pra sua pele, você pode vir... Eu tô amando passar corretivo com esse pincelzinho aqui, ó. Esse cônico, cabuqui. Esse cabuqui de pontinha, assim, sabe? Ó. Ele é super levinho. Pra dia a dia, eu amo isso, tá, gente? Não, assim, como eu falei. Reboca só se tem alguma coisa interessante, que depois eu vou ter que sair, né? Eu vou ter que estender o meu dedo. Aí, eu já aproveito que eu passei aqui e já passo aqui, ó. Meu olho. Vou dando sempre com batidinhas, tá? Aí, eu faço essa parte aqui. E com as batidinhas, ele vai se aderindo à minha pele, tá? Por isso que não pode exagerar passar muito. Porque o objetivo aqui é só dar uma camufladinha, só pra dar uma geral na pele, tá, gente? Ó. Vai espalhando. Aí, se você ver que botou mais de um lado, pega desse, joga pro outro e vai intercalando. Aqui em cima, eu nem passo, porque eu tenho aquelas minhas linhas que eu não gosto. Eu não gosto que fique acumulando, então... Nem passo. Ó, eu vou esticando assim o olho e ovo, com batidinhas. Ele seca bem rápido, tá, gente? Porque eu já tô percebendo que ele já aderir à minha pele. Mas, assim, minhas sardas estão aí, tá, gente? Ó, deu uma boa disfarçadinha, porque dá pra ver o relevo da minha espinha aqui no meu terceiro olho. Gente, tô até no terceiro olho, vocês viram, né? É, perto daqueles dias, a gente fica assim, gravíssimo. Aí, antes de eu passar o pó do tom da minha pele, eu passo um pó solto pra selar isso daqui. E eu aproveito logo pra não começar a acumular aqui debaixo das minhas linhas e ficar marcado. O que eu tô amando muito e que eu usei no último vídeo foi esse aqui da Mary Kay, esse branquinho, que eu gosto bastante. Mas, às vezes, eu intercalo usando esse aqui, da Belha Rainha, que eu sempre indico pra vocês, que é muito bom, esse pózinho HD. Ou esse aqui da China, que eu comprei também, gostei bastante, só que esse aqui ele adiciona um pouco de cor. E o ruim dele é que a tampa dele, eu já até expliquei pra vocês, é ruim pra pegar produto. Então, dá uma lampuzera do caramba. Então, pra evitar a lampuzera, quando a maioria das vezes eu tô na pressa, eu deixo ele de lado. Já usei, mas, assim, tento não usar. Tem esse aqui, da AOA Studio. Perfeito. É o também translúcido, só que ele tem muito brilhinho. Não sei se vocês conseguem ver, ó. E daí, pra dia a dia, eu acho que daí fica glamour demais, sabe? Eu gosto de usar ele à noite. Nossa, ele fica perfeito. Mas esse aqui também é um pão muito bom, tá? Então, eu vou continuar com o meu da Mary Kay. Eu volto lá de novo, cabuque, porque como eu fiquei esse tempo falando aí, por mais que ele tenha secado, eu já dou uma espalhadinha pra não me acumular aqui, tá, gente? Pronto. Então, não precisa enfiar no olho. Ah, pega um pincelzinho de pó. Eu gosto desse aqui, mas fofinho. Pega aqui direto, ó. Dou uma batidinha e dou uma leve acrimulada, assim, ó. Vai dar um excessinho, porque depois, com o pó de cor, eu vou varrendo esse pó que ficou aqui, ó. Tá? Ó. É só pra mim selar esse corretivo, porque não adianta você passar corretivo e não selar, tá, gente? Não vai dar certo. Tem que selar. Por mais que ele seja sequinho, coisa assim, tem que selar. Senão, não, não vai voar mesmo que você tenha pele seca. Aí, o que eu já passo aqui pra dar uma seladinha aqui no par de minha testa. Pronto. Ó, tem. Com o mesmo pincel, aí eu já pego... Ó, eu tenho vários, tá? Mas o que eu tô usando agora é esse aqui da marca, que eu tô gostando bastante, porque ele também tem proteção solar fator 35. Então, já ajuda a selar mais ainda a minha pele junto com o protetor que eu passei, tá? Esse aqui é a minha corzinha. Aí eu pego, dou aquela dançadinha, daí sai bastante. Dou uma batidinha e passo por cima pra selar aquele outro pó. E vou passando, dando movimentos circulares, assim, tirar o excesso e vou parrendo aquele outro pózinho branco, porque ele me dá uma cobertura legal na minha pele. É um pó bem fininho, tá, gente? Marca bem pouquinho. É pro compacto, né, gente? Mas como eu já passei o pózinho solto, ele já dá uma segurada e não deixa acumular tanto nas minhas linhas. Passa aquele pescoço também, tá, gente? Testa. Calma, então eu já não vou pegar mais, eu só vou usar, porque eu tenho o meu pincel e vou espalhando, porque senão vai acumular muito pó, aí, tipo, eu vou ficar meio que uma mobida e não é esse o resultado que eu quero. Passa assim, ó, no olho, assim, eu adoro fazer isso. Parece doido, parece, mas eu gosto de fazer isso. Vai espalhar bem o pó. Às vezes tem que cuidar pra você não aspirar o pó, porque, né, é pó pra todo lado. Não entrar no olho e começar a lacrimejar. E aí, nos cantinhos, tá, gente? Não esquece. Eu adoro passar pó. Adoro. A pó você usa o que você tem aí na sua casa. Pronto, gente. Finalizado. Aí, quando eu tô inspirada, que eu tenho um tempinho a mais, eu passo um contorninho, que é esse aqui também da MAC, tá? Que é o caramelo. Só que esse aqui ele é bem pigmentado. Então, eu uso um pincelzinho desse aqui, mas não é sempre que eu passo, tá, contorno, gente? É hoje que eu vou passar pra mostrar pra vocês, mas senão eu não passo, tá? Pega só um pouquinho assim, ó, e só dá uma sujadinha, assim, ó. Ah, que docinho. Eu faço o movimento bem assim, sabe? Pra só dar uma sujadinha, só pra dar aquele contorninho básico. Não gosto de fazer contorno no nariz, tá? Vocês sabem que eu quase não uso. Não vejo necessidade. Mas se você gosta, pode tacar. Eu acho que eu usei um pouquinho aqui. Aí você dá uma albusada. Ah, e assim, eu gosto muito de blush. Eu sou uma pessoa que... Ah, aqui na minha testa também é bom dar uma mesclada com aquele no outro pó, porque a pessoa é testuda, né? Então a gente já... Ó, então a alambusada aqui. Pega bem a raizinha, pra não dar aquela diferença aqui. Pronto. Blush também, como eu falei, eu gosto pra vocês. Ou eu uso esse aqui, só que ele é muito forte, então tem que tomar muito cuidado, porque senão, às vezes, eu tomo uma pressa e tá com aquela chinelada. Mas eu gosto muito desse aqui, da Amuse, que eu comprei no Shopping Mizei. Linda essa cor. E pigmentado. Esse aqui que é o meu tradicional, da Mary Kay. Esse aqui é o Strawberry Cream. Ele tem umas partículas de brilhinho douradinha. Coisa mais linda. Ó, esse eu uso bastante. A gente já tá até... Ou se não, eu uso esse aqui da Ruby Rose. Mas, gente, esse aqui é um perigo, porque esse aqui é o que dá chinelada. Só pra mostrar pra vocês, acho que eu não mostrei nenhum vídeo esse que eu já usei aqui pra vocês, tá? Esse aqui é o... A referência é meio a 106. Não tem a cor dele. Não sei se é essa a referência do blush, ou a referência do produto que eu comprei, mas é essa cor aqui, ó. Ele é meio bronzer, tem umas partículas assim, bem pequenininhas. Com o mesmo pó que eu fiz o contorno, eu faço isso aqui, gente, ó. Ó. E daí, eu dou aquele sorrisinho. Olha isso aqui. Como já carregou o negócio. Já nem pego mais. Passo aqui. Porque vai manchar, gente. Ó. Aqui pegou o negócio e... Ó. Aí vem aqui o meu pincel de pão. Vou varrendo assim um pouco por cima. Porque senão vai ficar marcado, tá? Porque o negócio é forte. Pensa no negócio forte. Ó, eu estou com outra cara. Aí, o que mais eu gosto de passar? Ah, eu gosto de passar iluminador, gente. Dia a dia, eu gosto do iluminador. Aí, iluminador, tem vários. Já tem um vídeo aqui falando de dupes de iluminadores. Falando dos iluminadores que eu tenho. Os favoritos. Tem iluminador pra tudo quanto é jeito, tudo quanto é lado. O que eu gosto pra dia a dia, que ele é bem escatinho. Esse era um soft da Max Love. Que eles dizem que é o dupe da MAC, né? Aí, eu pego um pincel que eu já deixo lá separadinho só pro iluminador. Aí, se eu quero dar uma intensificada, eu jogo o quê? Aquele, nossa, né? Dá uma chacoalhadinha assim. Nossa, fix plus caseiro. Que dá uma intensificada. Só cuidado agora no momento de pegar o produto, tá? Como esse aqui, eu sei que ele não dá aquele toque tão forte. Ó, ele dá só um brilhinho. Tem só um realce. Pego mais um pouquinho. Venho aqui no lado. Aí, já passo aqui, ó. Com as sobrancelhas. Ó, gente. Só pra dar um... Um leve brilho. Só pra dar uma diferença no rosto. Nada pra... Ó, já passei mais. E o pior é que acumula. Ó, passo aqui. Já argumento. Ó, nem sei se vocês vão conseguir ver aí, porque é só um tchanzinho que eu tô colocando, tá? Só pra dar um brilhinho. Ó. Aqui. Aqui. E show. É isso. Dia a dia, gente. Rápido. Básico. Máscara de cílios. A sobrancelha ou eu faço primeiro ou eu deixo por último, tá? Primeiro eu faço essa. Depois essa. Ó. Nos cílios inferiores. Máscareta. Gente, saí e voltei porque eu queria dar uma gelizada, tá? Porque senão o vídeo, como eu falei, tentei fazer mais curto, mas ele vai ficar longo, tá? Porque pra editar tudo que eu acabo falando, eu me empolgo, falo, falo, falo e acabo o vídeo ficando muito extenso, tá? Já passei a máscara de cílios que eu mostrei pra vocês. Eu gosto de misturar. Porque dia a dia eu não sou muito fã de cílios postiços, tá? Eu sou mais pra festas, mais eventos, né? Então eu gosto de misturar as máscaras, porque dá aquele up, tá? Gosto de usar essa bem basiquinha aqui da Colortrend, 2 em 1. Curva e da Volume. A minha preferida é que é a Super Choque, tá? Ó. Minha também já tá... Nossa, gente, já tá parecendo o verdinho do pentinho da máscara. Aí eu passo duas vezes, passo nos cílios inferiores também, que eu não gosto de deixar sem. Aí dependendo do dia, eu passo um lápis de ouro preto. Gosto de dia a dia usar o preto, tá? Sou bem a favor, sempre usei muito. Mas às vezes eu tô mais nessa coisa clean, assim, nessa pele só mais trabalhadinha, assim, só pra dar um up, dar uma diferença. E daí eu deixo meio que de lado. Às vezes também, aquele contorno que a gente usou, aquele tom mais... Esse é o mesmo lá. O caramelo que eu usei pra fazer a marcação aqui, eu uso também pra fazer como sombra, tá? Dá uma esfumadinha e pronto. Daí eu passo o lápis preto, daí dá mais um tempo. Mas pra hoje, pra gente agilizar, eu não vou passar nem sombra e nem lápis. Só passei a máscara, já adiantei e fiz um olho. O olho que eu tô amando fazer, que também já mostrei pra vocês, é usando essa paletinha aqui da Smoke, da Ruby Rose. É uma paletinha mais antiga deles. E eu gosto desse tonzinho aqui acinzentado. Às vezes eu mesclo com um pouquinho desse marrom aqui, tá? Mas é pouca coisa, eu prefiro mais esse acinzentado. Aí eu uso essa serinha que vem junto, pego com o dedo mesmo, tá? Aplico na sobrancelha. Pronto. Aí eu comprei esses pacotinhos que vêm, esses pincelzinhos, assim, duplos, que vêm com a escovinha e o chanfradinho. Gente, que é nada churro aqui. Será que vocês conseguem ouvir? Trovadão aqui. Aí eu pego com esse negocinho aqui de peitei, dou uma penteadinha nos... Uns pequenos pelos que eu ainda tenho, né? Nesse lugar de sede. E com o chanfradinho, eu vou pegando o pozinho, né? E vou aplicando. Eu vou tentar aqui não baixar muito a cabeça, porque quando eu faço essas coisas assim, ou delineado, eu já acabo baixando a cabeça, pra ver que a pessoa aqui não enxerga longe, né? Então, pra não fazer caca, eu vou tentar mostrar pra vocês como eu faço, sem aproximar. Se der caca, vocês já sabem porquê, tá? É assim, gente, a vida é assim. Eu sou bem ceguitinha, assim, mal acostada. Sou humilde, gente. Olha, eu vou passando e vou preencher. Primeiro eu gosto de contornar, ó. E depois eu vou preenchendo dentro da sobrancelha. Às vezes eu intercalo também, às vezes que eu não tô afim de usar essa sombra mesmo. O efeito da sombra, se você não cuidar, ele acaba saindo um pouquinho mais fácil, tá? Por isso que eu passo sempre essa serinha, essa pastinha, pra dar uma prolongada, né? Eu tenho que comer aqui um pouquinho. Aqui eu tenho umas falhinhas, gente. Aí eu tenho que concentrar, senão fica meio esbranquiçado, só que não preenche. Olha, eu acho que tá legal daqui, não sei vocês, tá? Ah, como eu falei, eu gosto de usar esse aqui, da Abelha Rainha, que é aquele de... Parece um gloss, só que pra mim a sobrancelha que é fina, se eu passar rente aqui, ele vai dar umas borradinhas, eu tenho que vir lá com outro pincel, corrigir, passar cotonete. Daí eu acho que demora muito, sabe? Ele é muito bom essa pastinha, adoro, já recomendei aqui pra vocês. Mas pra dia a dia, quando eu tô com pressa, não rola, tá? Ou se não, quando eu tô mais assim afim, eu uso essa pastinha aqui também da EOA. Esse aqui é o Dark Brow. Tá? Também fica um efeito legal na sobrancelha, gosto muito, parece aquelas pastinhas chiques, sabe? Só que agora eu tô usando um diluidor nela, porque ela tá bem sequinha. Então, passo o diluidor, daí pego com o pincel chanfrado e vou desenhando ela, também é a opção que eu uso. Aí depende do dia. E agora, pra complementar, nós vamos de batom. Batom, durante, assim, dia a dia, eu gosto de usar nudes. Nudes ou uns rosados com brilhinho. É o que eu uso sempre, tá? Sempre vocês vão me ver, quem me conhece vai me ver com esses tons de batom. O que eu vou usar hoje, que eu sempre indico, sempre uso e amo, é o Boca Chic, que é esse aqui, da Abelha Rainha. Ele é da linha Ar. Isso, Ar. Olha, gente, que cor maravilhosa. Eu sempre indiquei, já tá em favoritos, esse batom, ele é muito, muito lindo. Esse batom é horrível demais. E a cor dele é maravilhosa. Vou passar aqui pra vocês, né? O Drão. Ele tem um fundo rosa com larrom. Eu não sei explicar, é lindo. E eu gosto de aumentar a boca com ele. Ai, me dá agonia de batom, assim, aberto todo. Não percebi isso. Ai, ele desliza nos lados, é muito bom. E muito baratinho, gente. Um pouquinho mais de 10 reais. E rende, bichinho. Olha que cor linda. Olha o ralso que dá. Você com uma maquiagem, assim, básica, de passar um batom desse, gente. Olha isso, que coisa mais linda. Lindo. E essa, gente, foi a maquiagem que eu uso para o dia a dia. Maquiagem sem base, tá? Que 90% das vezes eu estou com essa cara, tá, gente? Gente, eu vou soltar o cabelo aqui pra vocês, né? Mas, assim, como eu falei, normalmente, dia a dia, no trabalho, eu prefiro usar ele semipreso ou preso, tá? Porque eu não gosto de trabalhar com o cabelo solto, né? Não acho legal. Ai, gente, olha esse cabelo que lindo. Estou fazendo hidratações, nutrições nele. Está ficando top. E esse é o resultado da nossa pele, tá? Para o dia a dia. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Quero saber de vocês como vocês preparam a pele de vocês. Se vocês usam protetor. Se você tem algum pó que você não vive sem. Algum produto desse que você usa dia a dia que você não vive sem. O tipo do produto, a cor dele. Coloca lá nos comentários que eu queria muito saber. Pra gente poder trocar dessa troca de ideias, de produtos que a gente usa, tá bom? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever lá no meu canal, tá bom? Um super beijo. E até mais. Tchau! Tchau!